A gente vai ter Rock'n'Roll com aquela transmissão especial ao vivo no Facebook do Roberto Leal na estrada com o jornal Motocycle na cobertura e no palco ele e ela, Alexandre Corges e a brúcia amarela bora chegar galera, bora chegar que agora é a hora do rock, um pouquinho mais de som pra mim aqui por favor, meu palco tá dando choque um pouquinho ei, som bora chegar galera, essa é a hora do rock ei, 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 chegando aqui, chegando aqui, bom, 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 bom bora chegar galera, uma boa noite a todos, essa aqui é a banda Bruxa Amarela boa noite a todos, vamos, vamos lá que agora é a hora de rock bora chegar galera, vamo lá Roca Amarela Roca Amarela Vida Work for a may of an iron day Never will be lost to me in a sleep way Way by the way when I'm out of the air Big e the keeper turni Strong and keeper burni Tchau. Rolando, 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vivo sem saber até quando estou vivo Sem saber o caído do período eu não sei Aonde vem o tiro Vivo sem saber até quando estou vivo Sem saber o caído do período eu não sei Aonde vem o tiro Aonde vem o tiro O que mais o sorte é dar de volta Aonde você não cavar Ele nos pira a sua vida na paz A que mais o que mais o que mais está A que mais o 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 É verdadeiro, é livre do que eu não sei O que é mentido? Digo o que é verdadeiro, que é quando eu sou vivo É verdadeiro, é livre do que eu não sei O que é mentido? É verdadeiro, é livre do que eu não sei O que é mentido? É verdadeiro, é livre do que eu não sei O que é mentido? É verdadeiro, é livre do que eu não sei O que é mentido? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?